Bola coração, essa coisa boa, vai Popin Music, o canal da terra da laranja Vou beber meu pô Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou ser corta, ver você partir Te juro, pois não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Coladinho, mora Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz de mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou você e ela não vem Eu fico preocupado, bebochado, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje e a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Coladinho, mora Pobin Mioski, o canal da Terra da Laranja Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Vai, Cajás, amor Comecei a te dar Saiu do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Eu confesso que chorava Com saudade de você Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Eu amo você Todo mundo vem, só você que não Eu não vou nada bem, aqui chorando no portão O show já começou e nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Liga meu amor E me diga, por favor Alô, Jaisão, aquele abraço aí, Jaisão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Pela pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Você, você, só sei beber Vou e chorar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Pois, sem você, só sei beber Vou e chorar Um dia na vida te amei demais É Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Está assim Vou pra sorrir Se for pra chorar Eu choro Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Se for pra sorrir Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Daqui a pouquinho tem suave Vinhote Aqui no palco Tá bom? Bora dançar Colatinho Colatinho Uh! Vou dançar Colatinho 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 Bora! Fala Benício Uh! Vai! Bopin Music O canal da Terra da Laranja Vamos beber Não tem ser humano No mundo que for Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Coisa boa Saudade de você Eu não é Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Dançando 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 Colatinho Colatinho Bola Com a equipe Forra de Belão Bola Não tem ser humano No mundo que força Segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Oh calãozinho gostoso Bola 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 Colatinho Colatinho Eu quero tudo de novo Sei que teu corpo molhado, suado de beijo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra construir as estrelas Pra construir as estrelas do nosso prazer A roupa que eu quero mais Pra construir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficasse parado pra nós Uma viagem debaixo do nosso Com o lençóis Bora coração Uh Vamos beber Era um dia bonito Quando ela chegou A rássia no posto amada E o sol queimou Disse que tava cansada Sem lugar pra ficar Eu tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou O teu passado de aventura Que ela passou E eu sei nem o preconceito Com o amor Te aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me passei Popin Music O canal da Terra da Laranja A minha sem motivo Ela me falou Eu vou embora do barraco E do teu amor E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Foi teu pão e tua casa Foi o que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu A culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho três de mulher Oh, três! Vai, coração! Eu nunca pensei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transapenta Tudo que você me falou Cai no meu coração Loucura cheia de sedução Loucura cheia de sedução Levou a minha vida Não dá pra eu viver com emoção Eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou É cachaça Beijo por beijo Sonho Sonho por sonho Sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu quero essa menina linda para namorar Parece um anjo do céu, teus olhos azul Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Eu fico louco quando estás aqui Eu faço tudo, amor, pra você e eu Tá na cara Eu te amo Mas só você, amor, não percebeu Eu faço tudo, amor, pra você e eu Isso aqui A moçada do Parque Motor Marinho Vou beber, meu povo Pra quem gosta de cachaça que nem eu Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá morreu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu vou dançar Bola gente, vou dançar Colatinho, colatinho Bora, bora Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar De, 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 de De, de, de De, 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 de